Um assalto em Cametá levou a polícia militar a realizar a prisão de três pessoas. Dentre elas, um homem tinha dois mandados de prisão contra ele, um mandado da Justiça de Barcarina e outro de Belém, da Polinter, Serviço de Polícia Interestadual. A ação dos criminosos ocorreu no bairro Jardim Primavera, em Cametá, onde dois indivíduos roubaram vários objetos em uma residência, entre eles, celulares, joias e um notebook. Policiais do Serviço Reservado do 32º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará fizeram todo o levantamento da localização dos suspeitos que cometeram um assalto, encontrando apenas um que foi preso, Elielson de Souza Marques, de 28 anos. Contra ele, já pesa dois mandados de prisão dos municípios de Barcarina e Belém. Logo que foi preso, Elielson Souza falou à polícia que teria trocado os celulares por drogas. A informação levou a polícia até a casa de Sueli Caldas Henrique, que já responde pelo crime de tráfico de drogas. Sueli já tinha sido presa em novembro de 2019 e atualmente estava em liberdade. Na sua casa, os militares encontraram vários entorpecentes. Depois de presa, Sueli Caldas não quis comentar sobre sua prisão. Há quanto tempo você já vinha traficando? Por que você resolveu voltar, cometer o mesmo crime que te jogou na cadeia a primeira vez? Jorge de Souza, de 41 anos, que já possui outras passagens pela polícia por receptação, disse apenas que comprou um celular, mas não sabia que era roubado. Eu fui e comprei o celular de 200 que ele queria ou de 180, um magrinho, um moreninho. Aí eu desbloqueei o telefone, estava usando. Aí quando eu olhei para baixo lá do prédio, um montão de polícia. Aí eu falei assim, rapá, é polícia, joguei o telefone para trás, certo? Aí é isso que eu estou aqui. Você foi preso alguma vez? Já, dessa mesma coisa que eu comprei aí, comprei de novo uma televisão, aí comprei uma televisão, um botijão aí e me prenderam de novo. Elielson Souza negou ter participado do assalto e também desconhece os mandados de prisão que pesam contra ele. Você foi preso pelo quê agora? Me acusando de roubo. Que você teria cometido o assalto. O que você tem a declarar com relação a essas acusações? Eu não tenho, não tenho nada a ver nisso não. Estou me acusando, mas eu não tenho nada a ver não. Elielson, consta contra você um mandado de prisão. Você sabe mais ou menos do que se trata ou por que a justiça emitiu um mandado de prisão contra você? Eu não tenho ideia. Subcomandante da Polícia Militar de Cametá, o Major Souza Júnior, deu todos os detalhes das prisões dos acusados. Por volta de 10h30 da manhã, dois elementos entraram numa residência no bairro da Primavera, anunciaram o assalto e lá levaram vários celulares, notebook, joias e uma quantia de dinheiro das vítimas que estavam lá. Em seguida, as guarnições foram acionadas e dirigenciaram atrás dos elementos. O serviço de inteligência também entrou em campo a fim de fazer os levantamentos necessários. A inteligência levantou que identificou a residência de um dos suspeitos e repassou as guarnições. Direcionou as guarnições de serviço, a qual dirigenciaram no local já pelo final da noite, por volta de 10h30 da noite. E lá identificaram a residência e fizeram abordagem no dos suspeitos, que inicialmente deu o nome de Alisson. Alisson, o nome de Alisson, a qual lá também confessou a participação no crime e confessou também que o Lulu, com parça dele, participou do crime. O Lulu não foi identificado na residência e também, ao ser questionado dos objetos roubados, o mesmo falou que tinha vendido e trocado por droga. Então, dirigenciamos nesses locais também, onde teria vendido, e lá também encontramos os celulares roubados, na casa de uma suspeita de nome Sueli. Encontramos lá o celular roubado, juntamente com outro suspeito, ao qual o acusado teria vendido os celulares, também o nome José. Então, nós abordamos esses dois suspeitos, que estavam com celulares, encontramos, as guarnições encontraram os celulares e também droga na casa desses, a qual o acusado do roubo teria vendido e trocado os aparelhos de celular. Os três indivíduos, juntamente com a droga, celulares, dinheiro, foram apresentados na delegacia de Cametá para os procedimentos cabíveis.